Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a usar o plugin do Bootstrap 4 para auxiliar a gente no movimento de páginas. Então, bora para a aula! Pessoal, antes de começar a videoaula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Então, a gente já criou duas interfaces. Criamos a inserção de estado e a listagem de estado. Vamos criar uma nova página. File, new file. Eu vou chamar ela de, vou salvar como, é salvar como, estado, underline, visualizar, ok? .php, certo? Tá, se você quiser usar o complemento lá que a gente instalou, para criar uma página inicial, basta você usar o ctrl espaço, ok? Basta você digitar B4, tá? Se você começar a digitar B, se você der ctrl espaço e procurar B4, ou você já começar a digitar B4, ele já aparece aqui algumas coisas. Ele tem um B4, ifem, cifrão. O que que ele faz? Cliquei nele, ele cria para nós uma estrutura da página. Então, ele criou aqui já uma estrutura inicial. Então, ele já criou o doctype, criou a tag html, o head com o título, falando qual a codificação de caracteres, qual o viewport para a responsividade. Ele já adicionou, ele já adicionou o css do bootstrap. E, daí, no caso, ele já adicionou lá os três, os três javascripts que a gente precisa, ok? É bem similar, se vocês forem ver, pessoal, com o que a gente fez no nosso, a gente fez na mão. Tá? O único detalhe, mesmo, importante, é que o plugin, ele está usando o bootstrap 431, ok? O plugin está usando o bootstrap 431. Nós usamos o plugin, no caso, 441, ok? Então, pode ser que se tiver algum recurso, se bem que os recursos que eu usei são recursos meio nativos, ok? Mas se tiver algum recurso que, às vezes, só foi inventado acima da 431, ele não vai funcionar. Mas, tudo bem, vamos tentar usar aqui esse plugin aqui, tá? Essa linha 5, essa linha 9 aqui, nada mais é do que comentário, ok? Então, eu vou criar aqui um formulário. Eu vou até mudar para HTML aqui, para a gente trabalhar aqui melhor, ok? Mudar para HTML. Eu vou criar um formulário, tá? Vou criar um formulário para a gente começar a fazer a parte de visualização, ok? Por enquanto, eu vou deixar sem métodos, sem action, certo? Na verdade, eu vou fazer só... Vou criar aqui, então, sem formulário, ok? Tá, o que eu vou fazer agora? A nossa tela de visualizar vai ser muito parecida com a do inserir. Ao inserir, a gente criou esses div class, que são form groups, né? Do tipo form... Então, eu vou criar também esses div class aqui, tá? É, eu tenho duas opções. Eu poderia digitar esse valor, ou eu posso eu mesmo ir lá e colocar, ok? Então, eu vou vir aqui, estado visualizar, tá? Então, aqui, usando o B4, basta você... Funciona sempre assim, ó. Você põe B4, if... O componente que você quer usar, ó... Form group aqui, ó. B4 form group, ó. Clicou, ó. Ele já cria para nós toda a estrutura, ok? Então, ele criou já um div com a opção form group. Ele já criou um label com a propriedade for, então... E já criou aqui o label, então, aqui, por exemplo. Aqui vai ser, então, o código, ok? O código. Tá, esse for aqui, nada mais é do que o id, tá? A gente acabou não usando ele. O id nada mais é do que o nome do componente, ok? É o nome que o JavaScript usa, ok? É o nome que o JavaScript usa. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de código, ok? E aqui eu coloco for código. Então, eu estou ligando esse rótulo... Estou ligando esse rótulo com esse componente aqui, ok? Aí ele criou um input do tipo text. Aqui vai o name. O name nada mais é do que o nome que o PHP precisa, tá? É o nome que o PHP precisa. Então, o id é o nome que o JavaScript usa. E o name é o nome que o PHP usa. Eles podem ser iguais, tá, pessoal? Código e código. Não tem problema, ok? O... O placeholder... O placeholder é se você quisesse colocar um texto interno. Por exemplo, digite aqui o código. Você usaria o placeholder, ok? Eu já comentei um pouquinho sobre ele lá na aula de inserção, ok? Mas a gente não usou ele. Então, eu não vou usar o placeholder. Vou deixar ele vazio, ok? Já esse área, describe ID, ele é usado quando a gente precisa vincular o componente com outros. Eu não vou usar, então. Eu vou apagar os dois, tá? Não vou precisar. Vou pegar o mínimo que eu preciso mesmo, tá? Até aqui, o que ele fez para vincular, na verdade, ó? Na verdade, ele fez para fazer uma mensagem de erro, ó. Até agora que eu vi aqui, ó. O que a gente fez com mensagem de erro, ele fez, ó. Ele está vinculando com o help ID. O help ID, ele usou o small, ok? Então, seria um texto de ajuda, ok? Até se eu rodar... Vamos pegar aqui para rodar, para a gente ver. Vamos pegar aqui para rodar. A página para a gente ver como está ficando, ok? Lembrando que eu estou usando o PHP com o servidor embarcado, ok? Então, o PHP com o servidor embarcado. Vamos abrir aqui. Localhost 80 barra estado underline visualizar ponto php. Opa. Ponto... Opa. Ponto php. Vamos pegar ele e carregar aqui, está um pouquinho lento. Aí, ó. Então, ele fez essa vinculação, ó. Só que para nós, como é uma tela de... É uma tela simples de visualização somente, a gente não vai precisar, ok? Então, não vai precisar. Então, eu vou apagar esse texto de ajuda aqui, ok? Vou apagar esse texto de ajuda. Vou apagar o placeholder e o described também, aqui. Águia described, ok? Certo. Vou daí copiar esse aqui. Vou fazer mais dois desse. Um para o nome, né? Um para o nome. Então, esse aqui vai ser o nome. Então, o ID aqui, no name, eu vou colocar nome. E no ID, eu vou colocar nome também, ok? E no for aqui, eu vou colocar nome. Lembrando que o ID é o nome usado pelas coisas do JavaScript e CSS. Já o... O... É... Já o... O name é o nome que o PHP usa para puxar as coisas, ok? O PHP usa para puxar as coisas. Certo? E... Vou colar mais um aqui. Vai ser agora... O... O nome, né? E a sigla, né? Então, aqui vai ser a sigla. Aqui é o que aparece, né? A sigla. Então, aqui também. O name vai ser a sigla. O ID. Aqui vai ser sigla também. Tá? E... Aqui no for, sigla. Beleza? Criei os três campos que eu preciso, ó. Para exibir. Então, código, nome e sigla. Ok? Código, nome e sigla. Certo? Agora, eu vou colocar aqui um botão. Que seria só um botão. Porque essa tela aqui, ela praticamente... Ela não vai ter salvar, editar. Não vai ter nada. Vai ter só um voltar. Ok? Então, eu posso vir aqui no B4, ó. B4. Opa! E procurar, por exemplo, buton. O buton, ele tem o que ele chama de buton A. O buton A, ó. Ele cria... Deixa eu voltar aqui de novo, ó. Deixa eu dar um... Opa! Deixa eu dar um ctrl-z sem querer, ó. B4, buton A. Aí, ó. O buton A nada mais é do que uma âncora, ó. É uma âncora, aqui, ó. É uma âncora para quem ele volta, ó. Para quem ele volta. Então, ele tem aqui um name. O name e o id, pessoal, ele coloca em todos os componentes, tá? Então, o id, lembrando, ele é muito usado, geralmente, quando a gente precisa recuperar ele usando ou CSS ou JavaScript, tá? Usando somente jQuery. E o name é o nome que o PHP usa. Então, se quiser colocar em todos, fica a critério. Então, sei lá, vou chamar de voltar. Aí, de voltar, name e voltar, ok? Aqui dentro, eu vou colocar o voltar, certo? Agora, aqui no class, ó. No class é o tipo do botão. Primário, aquele botão azul, tá? Ah, e se eu quiser trocar? O problema aqui, se eu der ctrl-space aqui dentro, pessoal, é... Ele não tem um autocomplete com as classes, ó. Então, isso aí, você vai ter que dar uma olhada na página. O href é pra qual página ele volta. A gente vai fazer isso daqui a pouco, ok? E o role é pra ele se comportar como um botão, ok? Então, beleza, ó. Vou dar um refresh aqui, ó. Aí, ó. Criou, ó. Então, agora, se eu der voltar, ele não retorna pra ninguém ainda, porque... Eu ainda não fiz o voltar. Mas, se quiser, na verdade, você pode até voltar aqui, ó. Então, no href, ele volta pra... Ah, depois a gente faz o estado visualizar, ok? Mas, tá pronta a nossa interface de visualização. Agora, cabe a vocês, pessoal, se vocês querem mesmo usar o Bootstrap ou o autocomplete ou usar o site, ok? Tá. Ah, só uma propriedade que é legal. Aqui, ó. Eu tô podendo digitar, né, ó. Tô podendo digitar aqui, ó. Isso aqui é uma tela só de visualização. Como é uma tela de visualização, o ideal seria aqui, ó. No input, na linha 21, você der, procurar o Read Only, ó. Você coloca aqui, Read Only, só. Você coloca no código, coloca na sigla, coloca na sigla, ó, na sigla, e coloca no... Na sigla, no nome e no código aqui, ó. Read Only, ó. Nos input, ó. Você coloca Read Only nos input. Aí, quando você rodar ele, ó. Deixa eu dar um refresh aqui. Aí, ó. Agora, ele tá bloqueado, ó. Agora, ele tá fechado, ok? Então, ele tá bloqueado para edição. Beleza, então, pessoal? Com isso, a gente conseguiu fazer uma tela de visualização usando o complemento lá que a gente instalou pra Bootstrap 4. Só lembrando que ele tá usando o Bootstrap 4.3 e o atual é o 4.4. Mas, por enquanto, não senti falta de nenhum recurso. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.